Se você não conhece o programa de benefícios do Nubank, o famoso Rewards, vai ficar conhecendo através deste vídeo, pois faremos junto com vocês os cálculos para saber se compensa ou não ter esse programa. E caso você utilize, fica até o final que vamos dar uma dica de ouro para a sua pontuação realmente subir. Então, roda a vinheta! Antes de iniciarmos o conteúdo deste vídeo, já te pedimos aquele gostei da confiança. Registra aqui embaixo que é muito rápido. O programa de benefícios do Nubank, o Rewards, ele é totalmente optativo. A cada R$1,00 gasto na sua fatura é que vale a 1 ponto no programa. E o Nubank garante que esses pontos nunca vão expirar. Assim, caso você realize um gasto no seu cartão, você pode estar utilizando esses pontos para remover de vez esse gasto na fatura. Pontos vitalícios! Olha que bacana! Antes de partirmos para avaliar se o programa de benefícios do Nubank Rewards vale a pena ou não para você, é preciso que você entenda como funciona a pontuação. Logo, através desta pontuação, a gente consegue calcular se irá enquadrar no seu perfil de gasto ou não. Então, rapidamente, espelhando a tela aqui com vocês, a Nathana vai estar saindo agora para vocês conseguirem ter acesso à tela do aplicativo. Vocês conseguem observar que eu já estou na tela de benefícios do Nubank. Só retornando aqui, no começo você já vai ter aquela visão do cartão de crédito ou da sua conta corrente e o último quadrado você consegue ter acesso ao programa de benefícios do Nubank. Percebam que eu já tenho 7.610 pontos. Esse programa foi assinado agora no começo de julho, que inclusive você vai ter direito a utilizá-lo por 30 dias gratuitamente. Já já vou explicar melhor como isso vai funcionar. Clicando aqui, é preciso que a gente compreenda o seguinte. A cada 80 pontos, eu tenho R$1,00 para várias compras que eu realizo no cartão, como por exemplo, compras no supermercado, em farmácia, Netflix, iFood, assim como outros, como vocês podem observar em tela. Também, a cada 4 Rewards, eu consigo 1 ponto Smiley lá no programa de milha do Smiley. E para caso eu venha realizar uma compra de passagens aérea, a cada 80 pontos, eu tenho R$1,00 e assim por diante. Observem que há uma divisão de 80 pontos, R$1,00 e 100 pontos, R$1,00, que fica na parte mais de baixo. Aqui temos para transporte e outro serviço, a cada 100 pontos, R$1,00. E alimentação, caso eu venha a gastar em qualquer restaurante, não importa, 100 pontos, eu tenho R$1,00. Como o Natalino já mencionou, você pode experimentar o programa de benefícios gratuitamente por 30 dias. Após isso, você tem duas opções. Pagar mensalmente a quantia de R$19,00, sendo que anualmente o valor será de R$228,00. Ou, caso você queira pagar anualmente, terá um desconto de R$38,00, pagando assim apenas R$190,00. E tudo isso você pode adquirir diretamente do seu aplicativo pelo seu smartphone. Calma, tenha só um pouquinho de calma, que já já vamos fazer esse danado do cálculo para você compreender se vale a pena ou não pagar rewards e assim por diante. Vamos estar espelhando agora com vocês uma planilha que estaremos simulando esses cálculos. Inclusive, essa planilha ficará aqui no link da descrição, caso vocês tenham a necessidade de baixar e fazer os cálculos de acordo com a sua realidade. É preciso frisar que essa planilha é para a gente ter uma noção melhor e não estar apenas citando números aleatórios e você fazendo de cabeça e ficar tudo muito abstrato. Querendo ou não, são números. Então, espelhando a tela agora com vocês do computador, juntamente com a planilha, observem nessa belíssima planilha um simulador bem simples e otimizado, que está aqui na descrição, caso você queira fazer diversas simulações com vários valores, de acordo com seus gastos mensais. Bom, é preciso relembrar só alguns pontos que vão estar aqui nessa planilha. A equivalência de pontos, a cada 80 pontos, eu tenho R$1,00 para ser removido da minha fatura do cartão de crédito. 100 pontos, também eu tenho R$1,00. O Nubank, ele sugere que você tenha um gasto, no mínimo, mensal de R$1.600,00 para, de fato, o Nubank Rewards valer a pena para você. Estava o valor de R$2.000,00, porque eu estava fazendo diversas simulações. Mas, voltando para a origem que é recomendado pelo próprio Nubank, R$1.600,00, que equivale a R$1.600,00 pontos. Aqui é só o valor dos planos. Como mencionamos, 30 dias gratuitamente para você experimentar e decidir se continua ou não. Aqui são os valores. Anual, que é R$190,00. Caso você pague anual, você vai ter um desconto de R$38,00. O mensal, no final de 12 meses, você vai ter pago o valor de R$228,00. E, já, já, eu vou te mostrar que não vale a pena pagar todo mês, porque você vai ter um gasto de R$38,00 a mais. Bom, aqui embaixo, a gente tem os resultados da alteração desses valores aqui. Só detalhando, em cima do que o Nubank recomenda, R$1.600,00 por mês, a gente teria R$19.200,00 pontos. Isso durante um ano. Utilizando para aqueles serviços que eu mencionei lá, que equivale só a 80 pontos, a gente teria de retorno financeiro R$240,00 para retirar da fatura do cartão de crédito. Observem que o valor é bom. Não é tão ruim assim. Caso eu venha para equivalência de 100 pontos para R$1,00, não vai valer a pena. Observem que eu teria de retorno R$192,00 na minha fatura para poder abater. Caso eu pague o valor de R$228,00, a conta não fecha. Ou seja, o plano eu paguei e perdi foi dinheiro. Então, observem que é bom simular para evitar cair em pegadinhas. Mudando aqui o valor para R$2.000,00, como eu estava simulando, que é um valor mais interessante, e tenha calma antes que você venha e dizer Ah, eu vou gastar R$2.000,00 no cartão. Se duvidar com todos os seus gastos que você realiza pagando à vista, pode se aproximar dessa quantia. Por isso que o simulador, a planilha, vai estar aqui na descrição para você brincar e ver todas as possibilidades e assim tomar a decisão de vez. A R$2.000,00 todo mês, a gente já tem um panorama melhor. Observem que teremos 24 mil pontos durante um ano. A equivalência de 80 pontos teriam R$300,00. Em dois anos, 24 meses, teriam R$600,00. Antes que você pense, será que eu vou ter que gastar no cartão de crédito descontroladamente, loucamente? Não, não faça isso. A gente, quando aderiu ao Nubank Rewards, mudamos o nosso pensamento. Em que sentido? Você deve centralizar os seus gastos diretamente no cartão de crédito que tem o programa de benefícios. Inclusive, aqueles boletos, conta de água, luz, financiamento, não importa. Você deve centralizar também no cartão de crédito. Caso você não saiba como fazer isso, já temos um vídeo no encargue aqui ou na descrição. É uma fintech especializada em pagamentos para você cadastrar um cartão de crédito e realizar o pagamento dessa conta que você pagaria em dinheiro no cartão de crédito. Assim, percebam que você vai aumentar a sua pontuação muito rápido e automaticamente você não precisa gastar enlouquecidamente. Por quê? Porque você já pagava essas contas. Pagava em dinheiro. E não teria nenhum retorno disso. É verdade. É aí que você vai ver que realmente vale a pena o programa. Pois, como o Natalino falou, você pagava em dinheiro, à vista, no débito e não tinha nada. E agora, com o Rio World, você vai ter pontos. E esses pontos possibilitam que você remova certos valores lá da sua fatura e assim a fatura vai vir um valor mais baixo. Notem o atrativo aí. Mas, baixa a planilha aqui, faz a simulação, botando suas contas, assiste o vídeo sobre essa fintech que realiza pagamentos no cartão de crédito e tome a decisão que você acha mais conveniente. Se caso você tiver alguma dúvida, coloca aqui na descrição que teremos o maior prazer em ajudá-lo. Inclusive, outras pessoas também que estão vivendo essa experiência vão poder lhe ajudar. E se você já utilizava o bendito programa do Nubank de benefícios, comenta também aqui se você centraliza, quais são suas estratégias e assim por diante. O que você achou do programa e que dicas você dá também. Comenta aqui, que pra gente é sempre um prazer estar podendo interagir com vocês, ajudando, orientando e também aprendendo junto com vocês. Bom, galera, espero que o vídeo seja útil. Gravaremos mais um vídeo sobre o Nubank Rewards, porque assim vocês vão conseguir ver na prática como utilizar esses benditos pontos que a gente não mostrou pro vídeo não ficar muito longo, porque a intenção deste vídeo é lhe mostrar se vale a pena ou não com simulador, debate, diálogo e assim por diante. E aproveitando o ensejo, além de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, gente, porque é importante pra gente, é importante pra vocês que fica por dentro de todos os conteúdos, que por sinal, é toda quarta e toda sexta, pontualmente às 19 horas. Ativando o sininho, você com certeza vai receber a notificação de todos esses vídeos, inclusive desse que eu mencionei que logo logo vai ao ar pra você ver como utilizar essa pontuação. É isso, galera. Muito obrigado. Até uma próxima e valeu! E tchau!